Esse um, três aí, certo? E aí, depois você vê se dá para me acompanhar, correto? Então, olha... Aperta o quadradinho lá em cima que fica a tela cheia. Ela está... Aí aparece a pessoa, tipo, apareceu você grande e os outros pequenos aqui do lado. Eu tenho que apertar o qual? Tem um quadradinho, peraí. É, canto superior direito. Tem um quadradinho aqui, a telinha. Aperta, Alt F, Alt mais F, que dá certo. V, qual que é? Aí ela já...